O Ministério Estadual cobrou do Ministério de Portos e Aeroportos uma solução rápida para o porto de Itajaí. Essa cobrança também se estende ao aeroporto de navegantes. A Grace Zemel vai trazer os detalhes para a gente falar mais sobre essa solução. Grace, por favor, bem-vinda de volta. Pois é, Lucas, são demandas importantes aqui da nossa região do litoral norte, então foram feitas cobranças em relação ao Aeroporto Internacional de Navegantes e também ao porto aqui de Itajaí, que já está há mais de um ano sem receber navios de containers. E também, recentemente, nós mostramos aqui no SC Noir aquelas questões envolvendo o pagamento de uma dívida bem alta com a empresa responsável pela dragagem aqui do porto de Itajaí. Então, essas foram as pautas dessa reunião que aconteceu na última sexta-feira em Florianópolis entre a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias Catarinenses, a SPAF, e também o Ministério de Portos e Aeroportos. Foi cobrada uma solução rápida porque existe uma preocupação com a dragagem e também uma urgência em relação à volta das operações aqui do porto de Itajaí. Conforme a assessoria da pasta, a resposta foi que a empresa vencedora do certame, da concessão provisória, está dentro dos prazos na apresentação do plano de recuperação e que o governo federal está em cima desse processo, sabendo da prioridade que o tema tem para o nosso estado de Santa Catarina. Então, essa foi uma parte da reunião, essas cobranças em relação ao porto. E também os representantes falaram sobre o aeroporto de navegantes, que a gente sabe que supri toda a região aqui do nosso litoral norte e também do vale do Itajaí. A cobrança do governo catarinense foi relacionada à segunda pista de pouso e decolagem. É uma luta, foi dita que essa luta é inegociável. E um pedido foi formalizado essa semana para que sejam priorizadas as desapropriações que devem garantir o futuro do espaço aeroportuário. Além disso, eles querem que seja discutida uma concessão para garantir a obra dessa segunda pista. São os representantes do Ministério também receberam informações sobre essas ações de investimento nos aeroportos de Santa Catarina, como a nova lei de incentivo do ICMS de querosele de aviação. Então, foram demandas importantes aqui do litoral norte que foram cobradas nessa reunião, especialmente aqui do porto. A gente vem acompanhando essa situação de perto. O fato é que não dá para continuar como está. A gente sabe da importância econômica do porto aqui para Itajaí e também para todo o estado de Santa Catarina. Agora a gente fica aí aguardando quais serão os próximos passos desses capítulos aí em relação ao porto de Itajaí.